No programa de hoje nós vamos acompanhar o terceiro Triathlon Cross Refine Debaixo de chuva, com muita adrenalina e determinação Acompanhe agora os melhores momentos da equipe Súdio Z e de todo o Triathlon São 10 para as 9, a Marcinha está passando todo o percurso Dentro de 10 minutos começa a prova do terceiro Triathlon Refine Triathlon é uma palavra grega que designa um evento atlético É a combinação de três modalidades A datação, o ciclismo e a corrida Uma atrás da outra de forma inteira E no terceiro Triathlon Refine Cross Conta com duas categorias O Short e o Olymp O curso do Short consiste em 750 metros de natação 26 de bicicleta e 5 de corrida Já o Olímpico conta com 1,5 km de natação 36 de ciclismo e 10 de corrida E o programa Súdio Z está presente dentro do Triathlon Tanto no individual como em equipe E a nossa equipe feminina é composta pela nadadora Helena Pela nossa ciclista Vanessa E pela nossa corredora Paulinha Já que eu tive um pequeno problema Já que eu tive um pequeno problema Eu rompio os ligamentos Enfim Ela veio me representar e muito bem Depois de três meses preparando Chegou a grande hora Eu, Helena, faço parte da equipe da Estúdio Z Me preparei durante seis meses Com treinamento de natação Quase 3.500 a 4.000 metros por dia E também treinei nas aulas de bodypop Bom, para essa prova Nós procurei me preparar o máximo que eu conseguir Apesar do trabalho e não ter muito tempo para treinar Mas dentro do possível Estamos preparados para esse desafio Então, antes de mais nada Eu queria parabenizar a Marcinha Por mais esse evento do Triathlon aqui E dizer que eu fico muito feliz Em ver esse número de participantes E ver uma prova olímpica Aqui na região de Franca Aqui em Rifaina E eu espero que a prova seja interessante Que seja divertida Que a gente possa aproveitar Que possa ser legal E que não aconteça nada De preocupante Que todas as pessoas que estão aqui Terminem a prova bem de saúde E que eu espero só me divertir na prova Pessoal, mais uma vez Estou participando Pela competência Da equipe Da Marcinha Com a prova Bem organizada Muito atleta De alto nível Tem de iniciante até alto nível Então assim É um ambiente muito gostoso Muita gente prepara Para isso Então assim Antes da competição É a sociabilidade O lugar A paisagem Enfim E a alegria De todo mundo De todos os atletas E por isso que eu estou aqui Todo ano E o ano que vem Se Deus quiser Eu estou aqui novamente Melhor Vou tentar Estar melhor Treinar cada vez mais Para a gente superar Os nossos desafios Principalmente individual Depois Por último A competição Que também é importante A competição A ProSport está presente Em todos os eventos Tanto de franco Quanto de região Eventos de lutas Triátron Independente da modalidade A loja Presta assessoria A principais atletas Da cidade Minha A organização do Triathlon Cross Rifaina é impecável, com o apoio da Prefeitura de Rifaina e da Polícia Militar. Marcinha, você está de parabéns com tanta organização, um evento tão perfeito. A organização do Triathlon Cross Rifaina e da Polícia Militar. O Triathlon Cross Rifaina este ano foi um evento novamente grandioso, com a participação de grandes atletas de Franca e região. Atletas que já participaram de provas exterra, brasileiro, estiveram nos prestigiando. E os nossos atletas amadores que fazem a festa. Uma prova bem organizada, com o apoio da Prefeitura de Rifaina, com o apoio de todas as pessoas que estavam ali incentivando, estimulando. Foi uma prova muito boa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Bom, para o ano que vem, comece a treinar, porque nós vamos ter novidades por aí. Faremos provas de superação, provas legais. Continue treinando que eu vou esperar vocês para o próximo ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Postos de hidratação são colocados durante todo o percurso. Mas tem uma equipe em especial que tem um ritual muito diferenciado, que é a equipe do Arroio, que eles comem literalmente macarrão. É uma verdadeira festa ou uma farofa aqui na praia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Foram mais de 115 atletas em todas as categorias. Na premiação, o Estúdio Z sempre esteve presente no pódio. Parabéns a todos os atletas da Estúdio Z, a equipe feminina, que fez muito bonito, e a todos os atletas que competiram e se superaram em mais um triatlon aqui em Riponha. No próximo ano, eu volto e correndo! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL